Paguei Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me rir de mim De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia? E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus